Tá sim, tem pra entradinha, ó. Nossa, ué, onde tá o Cello? Que loucura, o Cello tá dentro do bombe, ó. Ó, beleza. Que isso? Ai. E até? Pelo menos o cara não matou. Ó o Jerks, ó o Jerks, ele foi... Jerks! Jerks! Não faz isso comigo, Jerks. Nossa, Jerks, nossa. Babadão, oito e meia da manhã, tamo lá. Estamos no jogo da esperança, galera. Oito e meia da manhã é o jogo da esperança. Mudou o nome? Mudou. O jogo do amanhecer. É. O jogo da luz vermelha também, né? A Imperial não pode perder mais nenhuma partida se não tá fora, velho. É, cara, né? É, cara, né? Nesse time aí da sol só tu é quem não quer. É, cara, né? É, cara, né? Nesse time aí da sol só tu é quem não quer.